Você sabe o que é um pellet? Pellets são pequenas bolinhas plásticas que podem ser encontradas em qualquer praia e oceano do mundo. Isso mesmo, existe plástico na areia da praia. Os plásticos são feitos nessa forma cilíndrico e arredondados na forma de pellets para facilitar o seu manuseio nas fábricas e transporte. Aproveitando um pouco da infraestrutura portuária já existente para transporte de granéis como soja, açúcar e trigo. O grande problema é que ao contrário desses granéis orgânicos que rapidamente se decompõem o plástico perdura por um longo tempo e é muito comum ter perda de pellets ao longo desse processo industrial. Uma vez no ambiente, os pellets plásticos são capazes de absorver contaminantes hidrofóbicos. os famosos POPs, poluentes orgânicos persistentes. As concentrações desses compostos nos pellets podem ser um milhão de vezes maiores do que no ambiente ao seu redor. Eu vou repetir. Um milhão! Recentemente, pesquisadores encontraram toxicidade aguda e crônica para alguns organismos marinhos. Testes feitos em laboratório, com exposição direta e sem ingestão dos plásticos. E o nosso trabalho agora é verificar se essa toxicidade encontrada por esses pesquisadores em laboratório também acontece em campo, no ambiente natural. Para isso, isolamos algumas porções da praia utilizando esses testemunhos. Confesso que não foi muito inteligente enterrar 15 canos como esse em uma praia chamada Praia Dura, mas tudo bem. Dentro de cada testemunho, colocamos 10 copépodes dessa espécie aqui, para serem expostos a diferentes densidades de pellets. Densidades já conhecidas, encontradas nas praias do litoral de São Paulo e as maiores já encontradas no mundo. Passados 6 horas de exposição, os organismos foram contados, sendo determinadas as taxas de mortalidade, ou seja, quantos copépodes morreram, e deslocamento vertical, quantos desses copépodes foram encontrados nas camadas mais abaixo de cada testemunho. Nossos dados não tiveram uma distribuição normal. Então criamos um modelo matemático próprio para a distribuição deles, que no caso foi a Poisson, pois são dados de contagem. 1, 2, 3. Os modelos mistos generalizados, ou GLMM. Nossos resultados preliminares mostram um aumento de 5 a 6 vezes na chance de mortalidade dos copépodes na presença de pellets, e de 1,4 vezes na chance de afundamento dos copépodes na presença dos plásticos. Ou seja, ou ele morre, ou ele foge. Lembrando que são dados preliminares e ainda tem muita pesquisa para ser feita ainda. Eu sou Gabriel Izar e essa é minha pesquisa. Muito obrigado.